A Ford comemora o sucesso dos 10 anos da liderança do Fusion no segmento dos sedãs médios, grandes. Confira por quê. O Ford Fusion está completando 10 anos de sucesso no mercado brasileiro, como o carro que trouxe um novo padrão de requinte, tecnologia, segurança e luxo acessível para o segmento de sedãs médios, grandes. Desde o lançamento em 2006, o veículo se mantém na liderança de vendas da categoria, com a participação que hoje supera os 70% e soma um total de 93.689 unidades no período. Vencedor de diversos prêmios com visual imponente, desempenho forte, muito conforto e espaço na cabine, o Fusion é responsável pela introdução de tecnologias inéditas no Brasil. Foi o primeiro a contar com o motor tubo EcoBoost, a ter uma versão híbrida total, atual campeã de economia de combustível no ranking da Inmetro e cinto traseiro de segurança inflável. Lançado de forma praticamente simultânea com a América do Norte, o Fusion chegou em 2006 com motor Duratec 2.3 e transmissão automática de 5 velocidades na versão de topo SEL, completa, tendo o teto solar como único opcional. Em 2009, foi reestilizado e ganhou novos motores. O Duratec 3.0 V6, com transmissão sequencial de 6 velocidades e tração integral inteligente e também o 2.5 de 4 cilindros. A versão Hybrid, o primeiro híbrido total do Brasil, chegou em 2010, combinando motores elétrico e a gasolina para entregar um nível inédito de performance e sustentabilidade. Em 2011, a linha foi ampliada com a versão 3.0 V6, com tração dianteira, de preço mais acessível. Em 2012, o Fusion foi totalmente renovado e hoje o modelo continua a ser o único da categoria a oferecer três versões de motores. EcoBoost 2.0, 2.5 Flex e Hybrid, com muito requinte e a lista mais completa de itens de conveniência, segurança e conforto.